Hum, super cine, tela quente, cine Hollywood, são tantas exceções de cinema na TV, a Netflix e vários aplicativos, vários astros, atores e atrizes marcaram nossa história e partiram e talvez você não saiba. Vamos lá conferir? Blog social, curte e comenta, começando! Oi gente, curte o vídeo, dá uma força para o canal, vamos começar por Amanda Peterson, ela fez muito sucesso lá nos anos 1980 no filme Namorado de Aluguel, pois é, esse filme tocou muita gente em sessão da tarde e várias sessões de cinema. O que muita gente não sabe é que depois desse filme ela quase não conseguiu trabalhos em Hollywood. Amanda ainda foi presa e foi vítima de uma overdose aos 43 anos de idade em 2015, muito tempo, correndo atrás de uma carreira de atriz que não deu certo. Já Andrew Brower fez muito sucesso em Tempo de Glória, Cidade dos Anjos, Nevoeiro, As Duas Faces de um Crime, Quarteto Fantástico, foram muitos, mais de 40 trabalhos do cinema. Ele fazia muito sucesso principalmente em séries, Nine Night Brooklyn. Andrew faleceu aos 61 anos de idade em 2023 repentinamente, muita gente não sabia, nem ele. Quando descobriu um câncer faleceu com cerca de um mês. Um ator muito querido por todo mundo, quem também era muito querida era Cecily Tyson. Ela era considerada uma das maiores atrizes negras da história do cinema americano. Participou de vários filmes como Tempos de Guerra, Vilma, Tomates Verdes Fritos, Evocando Espíritos, foram mais de 80 trabalhos. Ela faleceu vítima de causas naturais em 2021, aos 96 anos de idade. Com certeza você assistiu muitos filmes com ela. Já um dos maiores atores negros da história do cinema, com certeza foi Chadwick Boseman. Ele participou de Pantera Negra em 2018, mas fez vários outros filmes super legais como James Brown, Deuses do Egito, A Grande Escolha, A História de Uma Lenda, entre vários outros trabalhos que estão aí pela história do cinema. Ele sofria de um câncer, um câncer no estômago, quando partiu aos 43 anos de idade em 2020. E muita gente não esperava e até hoje muitos fãs não aceitam vê-lo partir jovem. Já Code Logan fez muitos filmes principalmente ligados à Turma Teen, Malvadas Favoritas, Cianciais Miami, Nashville. Ele foi campeão de séries teen que apareceu aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. O ator tinha 34 anos de idade, 3 filhos, quando foi encontrado morto, vítima de uma overdose de álcool no início de 2023. Coisa que muita gente também não acredita. Já esse cara aqui, com certeza você lembra de O Pestinha, um filme muitas vezes exibido no SBT. Mas Gilbert Gottfried participou de vários programas de comédia nos Estados Unidos, era um humorista super conhecido e também dublador. Dublou o filme Aladdin, Os Aristocratas, fez um Tira da Pesada 2 e vários outros trabalhos para a Disney como ator-comediante e dublador. Faleceu aos 67 anos em 2022, infelizmente vítima do câncer. Já essa querida atriz, muita gente lembra dela de dois trabalhos, Harry Potter e também Pick and Brynett. Mas Ellen McCrory fez vários outros trabalhos. Era uma atriz inglesa renomada, participou de A Rainha, O Conde de Monte Cristo, A Inversão de Hugo Cabret e vários trabalhos. Ellen faleceu repentinamente, 6 meses depois de ter descoberto um câncer, aos 53 anos de idade, em 2021. Mas se teve uma atriz que fez muito sucesso nos anos 80 e 90 foi Kiss Ellen. Ela participou de Olha Quem Está Falando, 1 em 2, As Namoradas do Papai, Curso de Verão, Riqueza ou Pobreza e vários trabalhos. Era uma das atrizes mais bem pagas do mundo inteiro, principalmente nos anos 90 e ela meio que abandonou a profissão. Faleceu aos 71 anos de idade, em 2022, vítima de um câncer, bem afastada da fama. Quem gosta de série, com certeza lembra do Luke Perry. Ele fez vários trabalhos, principalmente Barrados no Baile, foi a série mais conhecida dele aqui no Brasil. Participou de Caça aos Vampiros, O Quinto Elemento, Oito Segundos, Era Uma Vez Hollywood, entre vários outros trabalhos. Já esse outro ator, era muito querido, principalmente entre os jovens de 30, 40 anos de idade. Matthew Perry participou de Friends, uma das séries mais aclamadas da história da TV americana. Também participou de 17 Outra Vez, Agora Meu Amor, Meu Vizinho Mafioso e vários outros trabalhos. Ele foi encontrado sem vida, supostamente vítima de uma overdose aos 54 anos de idade, em 2023. Lembro que muita gente no mundo inteiro ficou triste. E é pra falar de cara querido, com certeza, Michael Clarke Duncan foi muito querido. Participou de A Espera de Um Milagre e muita gente lembra de Koff. Também teve Armageddon, Demolidor, Rick Bob, O Escorpião Rei, Planeta dos Macacos. Foram muitos filmes. Ele foi vítima de um infarte aos 54 anos de idade, em 2012. Muita gente que curte cinema nem acredita que ele partiu assim. Chegamos a outro ator super querido. Você lembra dele? De Karate Kid, 1, 2, 3, 4. Foram muitos filmes. Mas ele também participou de Mulan. Fez vários filmes, principalmente ligados à cultura oriental. Pat Morita faleceu aos 73 anos de idade, em 2005. Vítima de uma insuficiência renal. Se estivesse vivo, bom, eu acho que ele estava em Cobra Kai hoje, com quase 100 anos de idade. Grande ator inesquecível. Chegamos a outro grande ator do cinema que marcou muita gente em Jogos Vorazes, A Esperança. Bom, foram muitos trabalhos de Philip Seymour Huffman. Ele fez Twister, Capote, O Mestre, Missão Impossível 3 e foram muitos trabalhos. Philip sofria com o uso de drogas e infelizmente morreu vítima de uma overdose, aos 46 anos de idade, em 2014. Vencedor do Oscar e de grandes prêmios, marcou a história do cinema. Vamos que a gente chega a um dos grandes nomes femininos. Ela que sempre foi considerada um dos maiores símbolos sexuais do cinema mundial. Rachel Welch participou de Legalmente Loira, também fez Mil Séculos Antes de Cristo. E muita gente lembra ela em várias comédias e também em filmes bem quentes. Rachel partiu aos 82 anos de idade, em 2022. Quando partiu, muita gente diz, talvez a maior musa no cinema nos deixou hoje. Chegamos a Waley Ota. Ele que participou de Os Bons Companheiros, considerado um dos melhores filmes dos anos 1990. O Urso Branco, Todos os Santos de New York, Campos dos Sonhos, Mutuqueiros Selvagens. Bom, foram muitos os filmes e muita gente lembra desse super galã do cinema com carinho. Faleceu aos 67 anos, vítima de um infarte, quando gravava um filme lá no Caribe, em 2022. Quanta saudade! Será que a garotada lembra desse cara? Pois é, Richard Griffiths brilhou em Harry Potter. Bom, fez quase todos. Mas ele fez também Piratas do Caribe, Os Desajustados, Fazendo História e muitos filmes legais, principalmente comédia. Era um ator britânico, considerado um dos melhores de sua geração. Nos deixou aos 85 anos, em 2013, vítima de problemas cardíacos. Mas a gente lembra com carinho. Você assistiu ele em Harry Potter? Me conta aí. Será que você lembra desse outro cara aqui, participando de Harry Potter como Hagrid? Pois é, Robert Contrain fez muitos filmes legais e importantes da história do cinema. Fez Freiras e Fuga, Van Helsing, 007, Doze Homens e Outro Segredo, Crow. Bom, foram muitos filmes nessa história desse grande ator. Ele faleceu aos 72 anos em 2022 e faz, com certeza, muita falta. Com certeza, você também lembra desse cara aqui. Será que lembra? Sim ou não? Sean Connery, ele que brilhou em 007, Indiana Jones, A Rocha, Armadilha. Foram muitos os trabalhos desse cara que é considerado um dos maiores galãs da história do cinema mundial e não tem como negar. Ele faleceu aos 90 anos de idade, em 2020. Bom, ele partiu, mas com certeza até hoje, seu charme e seu talento entram para a história do cinema mundial. Será que você lembra desse ator, Tom Wilson? Ele brilhou em A Rora do Rush, O Patriota, Batman, Bingham, também Conduta de Risco, Tudo ou Nada e muitos outros trabalhos. Foram mais de 60 na história do cinema, seja nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Ele faleceu aos 75 anos de idade, no finalzinho de 2023. Sofreu um infarto e foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Outro grande ator que fez história também aqui no Brasil foi Vicente Scavielli. Ele era italiano e muita gente lembra dele, com certeza, em Ghost. Um grande sucesso dos anos 1990. Mas ele fez também O Beijo da Mulher-Aranha, Filhos do Silêncio, Corpos Ardentes, O Incrível Hulk e vários outros trabalhos. Ele descobriu um câncer aos 56 anos de idade e faleceu um ano depois, em 2005. Mas muita gente lembra, com saudade, eu lembro dele em Ghost. E você, lembra? William Hurt fez sucesso aqui no Brasil em O Beijo da Mulher-Aranha. Nos últimos anos, era um cara que era a figurinha certa nos filmes da Marvel, Os Vingadores. Ele fez história e chegou a ganhar um Oscar, na década de 1980. Partiu aos 71 anos de idade, também vítima de um câncer, em 2022. Amava o Brasil e trabalhou muito ao lado de Sônia Braga. E aí, qual desses atores marcou sua história com o cinema? Qual deles te faz falta? Curte, comenta, compartilha. Fica com aquele beijão. Bloco social. Tchau, tchau.